A Fundação Casper Líbero tem um novo presidente. Após indicação do Conselho Diretor e aprovação unânime do Conselho Curador, Alípio Rodrigues Lineira foi eleito para o cargo. Com 77 anos de vida e 62 deles dedicados à Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira será o 13º presidente da instituição. O mandato seguirá até o dia 30 de abril de 2025. Na Fundação, Alípio trabalhou como Opsi-Boy, inspetor de alunos, auxiliar, assistente, além de secretário-geral da Faculdade Casper Líbero e procurador institucional para interlocução junto ao Ministério da Educação. Eu estou muito emocionado. Eu jamais pensei em estar neste cargo, em estar nesta função. que a responsabilidade é muito grande. Tenho certeza que eu vou contar com o apoio de todos os companheiros do Conselho, do Conselho Diretor, das superintendências, porque sozinho ninguém faz nada. Então é preciso que todos trabalhem em harmonia para o bem comum que é a nossa Fundação. Alípio irá substituir o antigo presidente, Paulo Camarda, que aos 97 anos se afastou do cargo. A partir de agora, Camarda será o presidente honorário da Fundação em reconhecimento aos 75 anos dedicados à instituição, sendo os últimos 30 na presidência.